Vamos lá, esse modelo que eu vou mostrar agora, olha só que linda, gente, olha que linda Essa daqui já é um estilo de pixie, né? Pra quem não sabe, as pixie são esses modelos assim, bem curtinhos, nuquinha batida, tá vendo? É importante estar com o cabelo bem baixinho pra usar uma pixie, tá bom? Porque pode acontecer de não entrar na sua cabeça ou parecer que o cabelo, que a sua cabeça tá maior que o normal O acabamento não fica tão legal Então, quem tem o cabelo um pouco maior ou um pouco mais volumoso Pode fazer uma trança na go, alguma coisa pra diminuir bem, pra ficar bem certinho, tá? Essa daqui é a... esqueci o nome Luna Luna, gente, o nome dessa daqui é Luna Ó, a Luna, ela é uma peruca tradicional também Possui alça de regulagem pra ajustar o tamanho da sua cabeça Fica bem firme E essa daqui é uma pixie que ela tem um franjão na parte da frente, ó Então você pode modelar, né? Movimentar pro lado que você quiser Lembrando que cada modelo que eu tô mostrando pra vocês, meninas Ela só tem na cor que eu tô mostrando, tá? Sempre que tiver outra cor, eu vou mostrar Ou vou falar pra vocês que lá no site tem disponível Porque às vezes não dá pra trazer também Mas esse modelo aqui somente no tom castanho escuro, tá vendo? Inclusive esse tom de castanho tá lindíssimo Ó E a Luna já tá disponível no site Esse modelo aqui custa 400 reais, viu meninas? Peruca tradicional Lembrando que é cabelo humano E como todo cabelo humano, é bem versátil Então você pode usar de várias formas, pode brincar Você que gosta de usar o cabelo com efeito molhado, né? Você pode usar com creme Enfim, e você que gosta do cabelo bem lisinho Pode usar chapinha Né? Você vai movimentando e modelando o cabelo Da forma que você preferir quando você receber Tá bom? 400 reais Peruca Luna De cabelo humano, tá meninas? É uma pixie de cabelo humano Pra quem gosta desse estilo de cabelo Nós temos muitos diferentes lá no site, tá? Tem cabelo... Tem outras cores também de outros modelos Né? Tem de fibra pra quem gosta de fibra Tá? É só escrever pixie lá no site Que vão aparecer os modelos de pixies que nós temos Tá bom? Tá bom? Tá bom?